Sejam todos bem-vindos a mais um bônus ogro com Gain de Impact, eu sou Dimitri, vamos nós. Hoje é dia de abismo, a Palimão tá dançando ali... Ela é meio masoquista, acho que eu vou me ferrar, né? Eu tava torcendo pra me machucar, ou não, não sei, tipo... Eu geralmente me ferro no abismo, valeu. Aqui da última vez eu consegui 32, foi a vez que eu mais fui, na real. O bônus de hoje é basicamente, é que se eu tiver com 50% de energia, eu causo uma explosão. Se eu tiver com 100% de energia, a explosão é mais forte. E é isso, tipo, esse é o bônus. Tô levando o Bench agora com o Lugly, beleza. Só pra fazer o bônus fogo, né? E é isso, vamos lá, cadê? Aqui, e aí embaixo eu levo a Noelle. Cadê? Creve de energia, tá? Isso não vai ajudar não. Ah, beleza, bora. Não pro meu time. Ia ser bom no combo atual, não tem aqui, tipo... Esqueça que não tem aqui o Valvedo, tipo, vamos ver. Nossa, eu errei o Peter Bullion. Tem aqui o O que é que vai ser Round? É um homem que agradece a você, sem o Outro da Оr. Eu sei que aqui é ideal, você matar primeiro esses bichos aqui, tipo, depois matar o cara que ganhou os buffs. Aqui eu sei que é o cara grande, pelo menos, né? Que nada, que eu nem sei quem que é. Eu só sei que tem, tipo. Tem um cara dando os bônus aí, usou a parede para defender mais ataques. E obrigado por... Madison Rodrigo, obrigado por curtir. E compartilhar, se parece no link, também curte você. E é, eu não queria. Fazendo felicidade. Aí eu já leio, que eu vi ali o comentário. Mas no momento eu preciso ler o comentário aqui. Tá vendo, Rotal? Rotal, mostra que você pode ser equivalente ao bem aqui. E abre esse clube de porrada, obrigado. Não se perde meu tempo, sua vida é minha. Não se perde meu tempo, sua vida é minha. Não é nada. Mas é meio ulti pra outra, né? Podia meter outra ulti na cara dele ali. Pronto. Continua melhor. Beleza. Eu nunca lembrava você, beleza. E aqui. E aqui. Tomei. 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 Tomei esse escudo desse puto. Tomei esse escudo desse puto. Tomei esse escudo desse puto. Ele parou de tomar na minha cabeça. Agora ele vai. Tomei esse escudo. Tomei esse escudo. Mas isso tecnicamente está errado. Isso aí não reduz a dano que ele toma. Só faz ele ter os padrões extra de ataque. É mais esculetável. Não dá um tempo para atirar, eu tiro, né? Será que... Mas será que... Aqui, igual... O condutor, né? Tá ruim, né? Ou não? Nunca sei. Enfim. Beleza, né? Como é que vai dar falta nessa luta aqui? Porque ele fica parado, eu podia estourar a elétrica na cara dele, olha. Momento Ningguang... Vem regiou. Não entendi, mas beleza. Cadê... Essa aqui... É legal se você é ultima sala. Não, ultima sala. Mais recarga. Jogo? Eu sou uma piada para você, jogo? Ah, beleza. Cadê? Boots deles... Eu realmente não faço ideia de quem aqui está ganhando boost. Acho que é fácil. Eu sei que eu vou matar esse aqui primeiro, senão ele está furando todo mundo e eu não mato ninguém. Dê! Dê! Aqui! 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 Aqui você viu! Aqui! Aqui você fez isso! Aqui você fez isso! Submit! Aqui você fez isso! Aqui eu perdi vida aqui e nem vi! Atravante! Onde você vai me ajudar! Todos! Esse cara do escudo é meio penteiro, né? Olha o cara do escudo. Olha o outro também. Beleza. Nenhum aqui, né? Nenhum aqui. Nenhum aqui é vida. E por que não, né? De quem que é o líder aqui? Não faço ideia. Pau em todo mundo. Deve ser essa mulher aqui do Hail Mary. Over here. Morreu. Tem que ter uma história de fogo, né? Vai ficar bufada agora. Não é nem que uma explosão é isso. Dando 8.000. Humilde, né? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Ele vai viver sustentemente para encher meu ultimo. Beleza. Não, né? Não há espaço. Um com o outro. Deixe tudo para mim. Isso foi bem feito. Não, né? Não, não. Ah, esse bug. Ah, dano do supremo. Meu Deus, jogo. Não quer ajudar hoje, né? Tipo, a ideia é não lutar o desgraça. O que é que eu vou lutar? Deixe tudo para mim. Será que você vai nos atingir? Tem que ajudar a aguentarem... Por que eu vou lutar? Deixe tudo para mim. Se você é meu, agora... Tô na sua vida, meu amor! Deve ter sido o contrário, tudo bem. O que é o tempo? Ele tem que passar aqui lá o zoom, né? Se quiser. Tá batendo na cara dele, toda hora. Que droga, hein? Everybody stand, vai comer errado de novo. Vou jogar o de teneiro, tudo bem. Power revelation. Power na sua orelha. Que tempo hoje, né? Aventura. Já tá morrido se não tivesse errado com você. Tem que usar o de primeiro. Mas enfim, é verdade. O cartão é global? Eu não sei, na real, tipo, se o cartão é global. É uma coisa de tudo, né? Descobrindo, eu devia ter feito isso. Beleza. Devia ter feito isso depois. É porque o meu não tá nem o quadro. Nossa, caralho. Eu acho que ele vai ficar porra do outro. Agora pau nele, né? O bom da Noelle é que ele fica rodando e eu consigo caitar ele com que eu bato, tipo. Ai, ai, Noelle, né? Noelle's vida, Noelle's planeta, Noelle's empolgamento. Que empolgamento! Primeiro, agora dá a mão! A disgustar o 4º. Bob, 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 Bob! Tome, tome, tome! Por que eu tô fazendo isso? Não sei, o cara da pra cá nem ele. Chega o 4º. Pärsimo, esse braço! 4º, meu ponto. E aí, 1, 2, 3. Agora dá bola de novo. Agora eu queria ver. Tururu. Tururu. Demora 100 anos. Tomar 100 é 6, cara. Pelo menos se eu tivesse tomado um pouquinho. Só para falar o que eu falei. Fiz alguma coisa. Vai, vai, vai. Não, volta aqui, fio. Só para a área do Buffy. Vamos voltar. Não tem que inventar a ideia. Deve ficar batendo. Não tem que inventar a ideia. Só para a área do Buffy. Dois anos depois. Dei esses caras escudos. Eu já fiz o esqueletinho. É, cadê? Eu saio temporariamente. Uma ceninha aqui bonita. E o Bully não tá... Ah, foi porque eu vi. Eu entrei no Bully e não ficou lag. Eles otimizaram o Bully. Tá, ok. Que bom, né? Enfim. E tá bugado o negócio do Denis ali. Ah... Ah...